Bom dia, eu sou o doutor Frazão Neto, aqui de Canaã dos Carajás, e eu quero me comunicar para vocês para dizer o seguinte, nós estamos agora numa meta, é uma meta agora terrível, é final de tempo, temos que eleger o Bolsonaro no primeiro turno, não vamos dar chance para segundo turno, vamos eleger o Bolsonaro em primeiro turno. E aqui em Canaã dos Carajás, nós vamos apoiar para deputado estadual o Gil do Bolsonaro, que é filho adotivo do Bolsonaro. Quanto à candidatura de prefeito não vai se falar agora, apesar do próprio Bolsonaro e o Gil do terem me convidado a ser pré-candidato a prefeito. Esse negócio de pré-candidato não vale nesse momento. Nós vamos sim centrar fogo, visitar as famílias conhecidas, aqueles que nos conhecem, aqueles que sempre nos deram credibilidade, que é Bolsonaro, é com Deus, é com a família, não é com maconha, não é com sacanagem, não é de jeito nenhum com aborto que se vai resolver o problema do Brasil. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.